Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar início ao quadro artesanato sem roteiro. Eita, quase não sai o nome. Artesanato sem roteiro. E em que consiste esse artesanato sem roteiro? Coisas que eu vou encontrando pela estrada, eu pego, faço algum tipo de artesanato e depois presenteio alguém. E o artesanato dessa vez é uma coisa bem simples que vocês podem achar aí na porta da casa de vocês. Eu vou usar pedras. Imagine que a gente estava na estrada, que eles dêem uma paradinha pra olhar alguma coisa. Quando eu olhei assim no acostamento cheio de pedras assim grandes. Aí eu pensei, vou pegar uma pedra dessa pra fazer alguma coisa bacana. E isso é uma coisa até que eu já fiz antes, mas acho que eu não tenho vídeo, que é pintar pedra. Você pode usar ela como decoração, você pode usar ela como peso de alguma coisa. Ou você pode inclusive usar ela no jardim, pra deixar seu jardim mais bonito. Então o que é que você vai precisar? Você vai precisar de pedras, claro, tintas coloridas, pincéis de... Vários pincéis pra você não precisar ficar lavando toda hora. E se você tiver aquele pinta bolinha vai ajudar bastante. Mas se não tiver, vocês vão ver que a gente pode usar várias coisas pra pintar essa pedra. Então vamos lá que eu vou ensinar como é que faz. É simples, é fácil, é rápido. E se você não está inscrito no nosso canal, então já aproveita, clica aí, se inscreve no canal. Assina o sininho de notificação e clica em curtir no vídeo agora. Porque tenho certeza que você vai amar. Então vamos lá pro passo a passo. A primeira etapa é você fazer a base. Você pode usar essa base de qualquer cor. Eu vou usar preto, tá? Então primeiro eu vou ver como é que ela apoia melhor. Se é assim ou assim. Pronto, ela apoia melhor assim. Então primeiro eu vou pintar o fundo. Vou pintar o fundo, porque aí eu já apoio. E a depender da tinta, você só precisa de uma demão. No caso eu estou usando essa tinta aqui, que ela é bem consistente. E só precisa de uma demão. Essa é o fundo. Você pode usar a tinta esmalte. Fica bem bonito a tinta esmalte, porque ela tem um brilho bem bacana. Você pode usar tinta de artesanato. Tinta PVA. Qualquer tinta. Então vou pintar aqui essa aqui. Deixa eu ver como é que ela fica melhor. Eu sempre olho. Pronto. Aqui é o fundo. Aí vou pintar essa aqui também. Que eu vou fazer as duas. Epa. Então, pinta-se todo o fundo. E espera secar. Se você tiver um secador, você pode acelerar aí a secagem. Se você não tiver, você pinta e você espera ela secar. Aí você tocou o dedo, tá limpo. Quer dizer, esse aqui tava sujo já. Mas tocou o dedo, tá limpo. Hora de pintar a outra parte. Aí, vamos lá. Pinta-se. A outra parte. Lembre-se que é ideal que você lave a pedra antes de fazer pra tirar qualquer... Epa! Bati aqui pra tirar qualquer sujeirinha e a tinta pegar melhor. Tem uma árvore aqui, que ela fica fazendo um barulho. Pronto. Os dois lados pintados. E agora, vamos novamente esperar secar para dar início à arte. Eu vou usar a técnica do pontilhismo, tá? Pra fazer essa pintura. E aí, agora, vamos começar. A primeira coisa que eu vou usar pra fazer a primeira bolinha é uma madeira. Eu peguei um coisinha de madeira, lixei aqui a ponta. E vou usar ele como base pra fazer essa pintura. Então, eu vou usar primeiro o amarelo. Molho aqui no amarelo. Venho aqui... E pinto. Até a próxima! E aí 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 Se inscreva no canal. Pronto. Pintei essas três cores. Limpo a madeirinha. E agora eu vou esperar secar. Vou esperar secar esta parte. Deixar ela quase seca. Aí agora, depois de seco, a gente vai sobrepor as cores. Então, eu vou pegar o amarelo. Vou pegar o amarelo e vou... Esse aqui é um laranja e vou colocar em cima do vermelho. É só colocar com o pincel mesmo. Não precisa se preocupar com a perfeição dessas bolinhas, porque depois o que vai valer é o conjunto de tudo, que vai ficar bem bacana. Se você tiver um pinta-bolinha maior, tranquilo. Se não tiver, faz assim. Então... Aí eu vou pegar um cabo de pincel este e eu vou botar um turquesa em cima desse amarelo que estava com o vermelho. Ó. Isso. Aí eu estou fazendo as bolinhas, cobrindo as imperfeições da anterior. Aí eu vou botar o meio de ladinho aqui. Meio de ladinho aqui. Pronto. E agora eu vou pegar um pincel e vou pegar e fazer mini bolinhas, ó. Com o cabinho do pincel. Agora eu vou pegar com a bolinha e vou fazendo bolinhas aleatórias, pequenininhas. Que aqui é que vai dar o detalhe especial. Com o cabinho do pincel ou com pinta-bolinha, como você preferir. O que a gente vai fazer agora é preencher vários espaços... Esses espaços que estão em branco... Ó, que estão em branco não, que estão em preto. Com bolinhas de várias cores. Então, ó. Estou fazendo o azul. Aí eu vou fazer... Mais um... Mais uns amarelo. Não, amarelo não, que amarelo é muito ralo. Vou fazer azul. Como eu já usei muito azul aqui, eu coloco menos bolinha azul, tá? E vamos lá. Vou pintar aqui de várias cores esse, pra vocês verem como é que vai ficar. E depois eu vou fazer aquele. Aí, ó. Coloquei bolinhas em vários lugares. E um detalhe importante. Se você usar o preto de fundo, é importante você dar uma iluminada na pintura com o branco. Por isso, eu coloquei bastante bolinha branca, porque dá um efeito bem bacana. E aí, agora eu quero que ela tenha bastante brilho. Como eu não tenho verniz brilhante aqui, eu vou usar um brilho de esmalte, ó. Que é bem brilhoso. E eu vou passar aqui por cima e já já mostro pra vocês como ficou o resultado com o verniz. Aí, eu na minha pressa, fui passar o verniz e borrei em alguns lugares, porque não estava completamente seca. Mas, quando você olha no final do alto, o resultado fica bem bacana. Agora, se olhar pertinho, teve uns lugares que manchou, porque a antinha aqui não esperou secar. Esse tá sem verniz e esse tá com verniz. Então, é isso. Dá pra ver que a gente pode fazer coisas bem bacaninhas e bem simples, como uma pedrinha pintada. Que você pode decorar o jardim. Como eu falei, você pode usar como peso. Você pode fazer o que você quiser. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Tô procurando coisas pelas estradas pra fazer artesanato pra vocês. E se você não clicou em curtir, já clica e se inscreve no nosso canal. A gente tem vários quadros. Temos viajando pelo Brasil, tem cozinhando sem roteiro, artesanato sem roteiro e tem Lero Lero. Além disso, teremos toda quarta-feira, quando possível, se a gente tiver com internet normal, uma live pra gente ficar de Lero Lero. Então, é isso, gente. Tchau, beijinho. Obrigada. Tchau, beijinho.